dentro dessa sua reta final, você acha que incomodava, você sentia que você incomodava a turma ou incomodava alguém especificamente? O que você acha que motivou, talvez, essa sua saída na prática? Você acha que... Na verdade, eu já queria sair, tá? Mas ninguém larga, né? É, eu já queria sair e teve um movimento lá de corte. Na verdade, eu também já não me entrosava mais. Eu fazia mais o Jornal da Globo, então eu tinha uma equipe lá pequena. E a gente, às vezes, quando saía para lanchar, só eu saía para lanchar, às vezes eu discordava de algumas coisas ali na mesa, eu já ficava meio... Incomodada, desconfortada. Meio foda, sabe o patinho feio? Isso, patinho feio. Então, deviam falar que eu era Barbie fascista e tal? Não sei o que é. Barbie fascista? Não, não, eu não me incomodo. Podem me chamar. Eu não acho que não tem nada de fascista. De Barbie pode ser a cor do cabelo. Ah, garota. Queria a grana da Barbie. Cara, isso é fantástico. Você está falando da Barbie fascista. Levanta só um pouquinho aqui. Você vê que a pessoa sai da Globo, mas a Globo não sai da pessoa. Olha o brinco dela, Matheus. O que que tem? Olha o teu brinco. Tem a Globo? O teu brinco é o símbolo da Globo, cara. Ah, não, é um olho grego. Você para com isso. É um olho grego. Depende da leitura. Para com isso. É perfeitinho o símbolo da Globo. Tem nada de Globo aqui. Você tem um olho grego para me proteger.